A questão não é o quanto de um são Deus vai derramar sobre a gente, a questão é o quanto de caráter a gente tem pra sustentar o são que recebeu. O processo de Deus não é pra preparar a promessa, o processo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa. A gente tem uma característica de tentar julgar a colheita, mesmo sem ter participado da semeadura, né? Então, às vezes você olha pra alguém que tá frutificando, você fala, cara, do nada esse cara tá frutificando. Mas o Gustavo Paiva, ele usa uma frase que eu acho fantástica, ele diz, o do nada de Deus leva muito tempo pra acontecer. Então, você vê talvez um pastor jovem como o Vitinho, que tá com a gente aqui no backstage, cara, do nada o Vitinho foi consagrado, não, esse cara tá queimando e sonhando com a igreja já tem um bom tempo. Esse cara tá chorando, imaginando o dia que o chamado dele vai se tornar real, já tem algum tempo. Mas a gente passa a ver isso quando uma plataforma potencializa o que a gente carrega. Mas o do nada de Deus leva tempo. Você pega um são de Davi e até ele assumir o reinado, levou um bom tempo. E aí eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses, e eu sou apaixonado por essa perspectiva que muitas vezes a gente não leva em consideração. Quando Davi é ungido rei, aos olhos de Deus o trono já tava vazio. Só tava à espera de Davi. Mas aos olhos dos homens, Saúl tava lá. Então é interessante, porque pra toda a criação, pra todo o povo, eles olhavam e eles entendiam. Saúl é o rei, mas aos olhos de Deus ele pensava, o rei é outro e ele tá a caminho. Então é por isso que Deus tá falando, olha, não se mova por aquilo que você vê, porque eu não vejo da forma que a criação vê. Então no projeto de Deus, como o pastor Márcio fala, às vezes é como uma... é como alguém costurando, né? Eu esqueci o tipo de tecido que se costura do lado do avesso, mas ele fala sobre isso. É como alguém que vai costurando... Costurando, tricô, isso. E aí parece que não tem sentido, parece até ser feio, mas aí do nada, quando termina e você coloca do lado certo, tudo faz sentido. Então eu queria compartilhar isso com você. Talvez você se inspire em pastores, em líderes, em ministros de louvor. E essa inspiração, ela precisa gerar em você movimento, precisa gerar em você expectativa pela agir de Deus, mas essa inspiração não pode gerar em você paralisia, a ponto de você pensar, nunca vai acontecer, eu nunca vou chegar lá, porque Deus está nos bastidores, Ele está gerando o nosso coração, Ele está preparando as bases para que a gente possa receber. Se eu tiver mais um minuto para falar sobre isso... Aqui na live sempre tem. Então beleza. Eu lembro que uma vez um pastor, ele falou algo que me marcou muito no início da minha caminhada. Eu estava na minha sala, e aí ele entrou do lado na porta, ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, você passa quanto tempo por dia orando em línguas? Eu falei, ah, pastor, depende. Ele falou, depende do quê? Depende, se é uma semana que eu vou pregar, se é uma semana que eu tenho muitas reuniões, eu não consigo ter tanto tempo. Aí ele parou e falou, sabe André, para os sonhos que você carrega, se você não tiver tempo com Deus, você não passa de um aventureiro. E ele fechou a porta e saiu. E eu lembro que eu fiquei tentando entender o que ele queria dizer com isso, e hoje para mim faz muito sentido. A questão não é o quanto de um são Deus vai derramar sobre a gente, a questão é o quanto de caráter a gente tem para sustentar o são que recebeu. Então o processo de Deus não é para preparar a promessa, o processo de Deus é para preparar você para receber a promessa. Deus tem zelo e fala, não, você não está pronto ainda, porque aquilo que eu tenho preparado para você, se eu derramar hoje com o caráter de menino que você tem, você vai se perder. Se eu derramar hoje, com a forma como você se deslumbra, faço com qualquer coisa, você vai se perder. Então deixa eu formar o teu caráter, deixa eu te dar odres novas, porque o vinho novo é poderoso e você precisa de estrutura para recebê-lo. Então quando chega esse tempo de convergência, que Deus fala, agora você está pronto para receber. Aí todo mundo olha para alguém que é improvável e fala, cara, do nada Deus fez. Não, ele está sendo gerado nas malhadas quando ninguém vê. Mas a gente só percebe quando a unção se torna visível. Então é isso, dois anos atrás eu estava no leio de hospital. Esses dias alguém mandou um stories, e graças a Deus são pouquíssimos, eu consigo contar no dedo stories assim de pessoas, como é que eu vou dizer, um contexto um pouco negativo, um comentário negativo. E aí eu não lembro se eu estava na Disney com a Cecília, não lembro onde eu estava, e aí uma pessoa mandou assim, cara, pastorear em Orlando é fácil. Eu falei, irmão, engraçado, porque há dois anos atrás, quando eu estava num leito de hospital lutando para viver, você não me mandou nem o direct. Você não perguntou se eu precisava de ajuda para pagar a conta do hospital. Há cinco anos atrás, quando a minha esposa teve um problema durante a gestação da minha filha e teve que tomar remédios fortes para não perder o bebê, você não entrou em contato. Mas agora que você vê parte do processo, você se acha no direito de questionar a minha colheita. E isso é muito natural, a gente faz muito isso. Então, para fechar, eu acho que vale a pena a gente entender que, cara, a gente só consegue ver uma parte da história, mas Deus conhece toda ela, né? E aí E aí E aí E aí E aí